Vai dar um pouquinho saudoso ali que eu vou... E aí? Vá! Vá! Luiz Carlos! E aí? E aí? E aí? Gravação... E aí? E aí? Eu vou fazer o meu braço. Muito forte! É o meu braço! Eu vou fazer o meu braço! É o meu braço! É a mão, eu vou fazer. É a mão, eu vou fazer! Eu vou fazer minha braço. Não seja louca, mano, beija pra quem dá seu coração, é com o seu caro. Não seja louca, mano, beija pra quem dá seu coração, é com o seu caro. Sei que todo mundo é do que você, que é o você, você, o esconde o grega. Por acaso se me escolher, eu prometo de fazer o que você quiser. Meu Deus, garota, não seja louca, beija pra quem dá seu coração, é com o seu caro. Garota, não seja louca, beija pra quem dá seu coração, é com o seu caro. Você quer, cara? Não seja louca, não, beija pra quem dá seu coração, é com o seu caro. Garota, não seja louca, veja que na vida seu coração Seguindo o meu mundo é você, que mandou você crescer, o escudo de mulher Por acaso se me escolher, eu não devo te fazer, tudo o que você quiser, meu querido Garota, não seja louca, veja que na vida seu coração Garota, não seja louca, veja que na vida seu coração Desgaste Garota, não seja louca, veja que na vida seu coração Desgaste Pai Eu só quero te amar Viu? Se você me aceitar Nunca mais acontecer Eu só quero te amar Nunca mais te esquecer Eu já estou vendo 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 E aí Então beijo Eu já estou vendo Eu já estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu vou sure E aí Eu já estou vendo Eu que eu vi Eu só quero te amar Não dá pra esperar Estou com você Eu só quero te amar Meu amor é pra mim Se você me aceitar A luz é você Eu só quero te amar Não quero mais se esquecer Eu já estou com você Eu só quero te amar Eu já estou com você Eu já estou com você Fata! Fata! Três fogos aqui atrás, né? Sando até o jogo aqui. Hoje está aezada. Arroba, parti. Arroba! Arroba, parti. Duas gaspa, parti. Opa! Deixa eu ver o meu menino. Onde andaram você? Como eu gostaria de me descer de viver? Onde andaram você? Venha lá, se não me chamar eu vou. Vá! 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 Onde and tempera sua ausência não me deu mais me deu mais o que o signature é. Onde andaram você? Voltei com a minha vida, sabe o que é isso? Voltei uma boca, foi com a minha missão Pensando aqui em você, senti a tua comida Vai com a minha santa, você só não dá com a minha missão Vou embora Vai com a minha santa, você só não dá com a minha missão Só por amor, agora, decidiu te abandonar Sem o teu amor, sei que você é negação Se eu me senti em você Sem o teu amor, sei que você é negação Sem o teu amor, sei que você é negação Por isso eu decidi, não fico mais aqui Vou embora Alguém que já não passa a tua comida O teu amor, foi com a minha missão Pensava que você sentia o poder Mas cresceu, você só falta o meu coração Vou embora, para mudar, mas voltar Eu sou o amor agora, nesse dia eu te acampou Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que você é o queixo de mim de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que você é o queixo de mim de você Vai! Vai! Ainda de linda, eu vou me dar de tal O meu castelo da canaça Ação da canaça, eu vim agora Atenção da canaça, eu vim agora Amém Vão chamar de canaça Eu vou te falar calliça Eu vou te falar com você Eu vou te falar com vocês Amém. 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 Amém.